Música Muito bom, bacana, bom demais, tá aqui então ao vivo no estúdio da Gazeta FM Gabriel Farias que faz show, faz o show principal no Brahma House No dia 13 na Oktoberfest, não vai tá sozinho né meu velho Quem é que vai tá contigo nessa noite aí? Tem algumas bandas que tocam antes de ti e tu também é acompanhado pela tua banda né? Isso aí, a gente vai tá com a banda completa e antes vai ter Kaká Campos e Dodô e Fabio Lemos E depois a gente aí pra quebrar tudo, pode esperar um show animado, um show pra cima, fazer a festa junto com a gente lá Então tá certo, e ele promete na hora do show, Copa Livre pra quem tiver lá Muito bem, cara, mais sucesso pra ti, seja bem-vindo E as portas da Gazeta estão sempre abertas Eu que agradeço, Fariuca, a todos vocês da Gazeta FM aqui Obrigado a todos os ouvintes também aqui de Santa Cruz por já estarem pedindo a música né? E é um prazer pra gente e esperamos voltar sempre E aí Obrigado a todos os ouvintes também aqui de Santa Cruz por já estarem pedindo a música